Arredondar pra cima no Excel é muito simples, vamos ver isso agora. Aqui nós temos um exemplo onde nós temos um número de diferença que é o 4,25 e temos aqui a proposta de usar o inteiro, uma casa e duas casas decimais. Vamos começar para o inteiro, ou seja, transformar esse 4,25 em um número inteiro arredondado pra cima. Então pra isso eu seleciono a célula que eu quero colocar o número, o número já convertido, já arredondado, eu aperto igual na célula que eu quero pra dizer pro Excel que eu tô iniciando a função e escrevo arredondar ponto para ponto cima, viu? Simples, facinho. Se ele literalmente escreveu isso, abre parêntese, ele vai pedir o número que vai ser arredondado. Nesse caso nós vamos apontar a célula que tá esse número, que é a célula A3. Basta escrever ou clicar em cima da célula. Eu aperto ponto e vírgula e ele vai me perguntar o número de dígitos. Quantos dígitos eu quero? Se eu tô transformando ele inteiro, eu não quero nenhum dígito depois da vírgula. Então eu aperto o zero pra dizer pro Excel que eu não quero nenhum dígito depois da vírgula. Fecho parêntese, a fórmula vai ficar desse jeito aqui. Então eu aperto Enter e ele arredondou pra cima. O arredondamento de cima para 4,95 é 5. Se fosse uma casa decimal, a fórmula ficaria desse jeito. No lugar do zero, eu colocaria 1. Então aperto o Enter, ele arredondaria para 4,3. Por quê? Porque o número original era 4,25. Ele jogou um pouquinho ali pra poder deixar o 3 arredondado. De 25 virou 3 aqui. E duas casas decimais. Não vai mudar nada, mas caso você tenha uma situação que eu precise, ficaria desse jeito. Não tem segredo. A fórmula é assim. Assim, você consegue fazer e adaptar muito bem, pode ser usado em combinação com outras fórmulas, que é o uso normal dela. É mais comum ser utilizado em conjunto com outras fórmulas, mas você já aprendeu a usar essa função. Então, guarde seu feedback aí, seus comentários, se sua situação foi diferente. Deixem nos comentários, quem sabe não viram um vídeo. Também não deixem de curtir a nossa página, o newbieaulas.com.br, que é essa página aqui. É nosso blog, tem botão pra contato, tem outras coisinhas lá. Também não vai embora ainda, que ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Mas não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, se você ainda não fez isso. Meu nome é Elias Ibeiro, muito obrigado por sua companhia. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho